Previvei os santos e para a mansão de além de onde virá Previverei como Jesus e viverei em Jerusalém Eu andarei, se não andarei, livre serei Glória a Deus, glória a Deus, povo de porto feliz Olhe para minha mão, eu tenho a Bíblia E a palavra de Deus, ela nos fala em João 14 E verso 1, Jesus diz Não se turbe o vosso coração Crede em Deus E crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vos teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for E quando eu for Voltarei para vós Voltarei para vós Voltarei para vós Para que onde eu esteja Para que onde eu esteja Estejais vós também Estejais vós também Estejais vós também Diz-lhe Tomé Diz-lhe Tomé Minha vida Minha vida E ninguém E ninguém Meu pai Se não por mim Se não por mim Olha amigo Olha amigo Prezado ouvinte Prezado ouvinte Da palavra Da palavra De Deus Caminho Caminho Na Bíblia Na Bíblia Significa Direção A direção A direção A direção E Jesus diz Jesus diz Se você Se você Está Está Sem direção Sem direção Hoje Hoje Ele Ele Está dizendo Está dizendo Eu sou a direção Eu sou a direção Eu sou a direção Vem para mim Vem para mim Porque a Bíblia Porque a Bíblia Sagrada diz Sagrada diz Que ele é Que ele é A verdade A verdade Sabe o que diz Sabe o que diz A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Em João Em João Capítulo 8 Capítulo 8 Verso 32 Verso 32 E conhecereis E conhecereis A verdade A verdade E a verdade E a verdade Cus Libertará Vem minha senhora Vem minha senhora